Aleluia, seja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e Ele os corou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse, Tenho compaixão da multidão, porque já faz três dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram, Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou, Quantos pães tendes? Eles responderam, Sete e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou sete pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E encheram sete cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Caríssimos irmãos e irmãs que aqui se encontram no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, sejam muito bem-vindos a esta casa de clemência e bondade, para que assim como Jesus estava no alto de uma montanha, nós também agora nos encontramos para a partilha do pão da Eucaristia. Amados, a liturgia de hoje, desde o profeta Isaías, passando pelo Salmo 22, 23, que conhecemos, e neste Evangelho de São Mateus, nos traz a tônica da partilha. Prestemos atenção naquilo que foi dito pelo profeta Isaías, que seria servido a eles um banquete de ricas iguarias, com vinhos bons, finos, pratos deliciosos, uma boa mesa, dá até água na boca, né, de ouvir essa leitura. Mas esse banquete proposto e dito pelo profeta Isaías, é o banquete que nós queremos herdar, um banquete imperecível, aquele que não passa. É o banquete do próprio Cristo, e só teremos e alcançaremos esse banquete se assim o buscarmos. Buscar o banquete no reino dos céus. A experiência de todos os santos e de todos os anjos. De adorar Cristo em espírito e verdade. Assim deve ser a busca de todo cristão, o céu. Por isso que nós poderíamos ficar aqui a tarde inteira ouvindo Eara cantar esse salmo 22, 23, com este refrão. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Porque, sim, Ele é nosso pastor, Ele nos conduz, Ele nos guia, Ele nos livra do mal, Ele nos aproxima da graça que é dEle. O pastor é isso, é aquele que guia, é aquele que mostra o caminho. Por isso que os bispos hoje usam o báculo, que é aquele cajado. O báculo, o cajado, de Dom Valmor, é lindo e simboliza realmente esse pastoreio. Porque, primeiro, ele é de madeira. E, segundo, ele tem aquela volta. E aquela volta é a parte do cajado que o pastor, quando a ovelhinha fugia, ele passava no pescocinho dela e puxava. E, assim, o pastor pegava a ovelha desgarrada, obviamente os bispos hoje não fazem isso, porque senão ia precisar de muito báculo para puxar o nosso pescoço, porque nós somos ovelhinhas desgarradas mesmo. Mas o pastor, ele passava o cajado no pescoço da ovelha e, quando ela era muito desgarrada, por isso que a imagem do Cristo, o bom pastor, é ele com uma ovelha nas costas. Porque o pastor pegava, pode ser maldade até crueldade, os defensores dos animais brigariam, graças a Deus, isso não acontece mais. Mas ele quebrava as patinhas da ovelha e colocava ela no seu pescoço para que ela escutasse a voz dele, para que ela gravasse o cheiro dele e nunca mais se desgarrasse dele. Nós aqui estamos falando desde o Evangelho, desde a primeira leitura e no Salmo, da pertença a esse rebanho do Senhor, que todos nós o somos, enquanto igreja. para que, assim, pertencendo a este rebanho onde Cristo é a cabeça e nós somos os membros, nós possamos alcançar esse banquete de ricas iguarias proposto e apresentado por Isaías e, assim, possamos habitar na casa dele, no santuário que é dele. Mas, para isso, nós devemos buscar viver aquilo que ele nos ensinou. Ele é nosso guia e ele nos sustenta nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ontem, o padre viveu uma experiência muito marcante que partilho com vocês, que eu acho que nós devemos ser um pouquinho do que irei contar para vocês. Ontem, fui atender algumas confissões de algumas crianças que vão fazer a primeira Eucaristia. E, quando fui atender as confissões, chegou a menininha com a gracinha, toda tímida, e ela começou a contar os pecados dela para mim. Só que chegou a um certo ponto e não eram pecados graves como nós cometemos, mas essa menina começou a chorar e o padre também sentiu vontade de chorar junto com ela. E eu perguntei para ela, mas por que você está chorando? Ela disse, porque eu tenho vergonha do meu pecado, porque eu quero o céu. isso marca profundamente a vida da gente porque nós falamos que nós devemos ser crianças sem maldade e olha uma criança de nove anos dizendo isso. Essa criança rezou esse salmo de hoje? na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos, porque ela não tinha maldade, porque ela sentiu vergonha do pecado dela, porque ela queria o céu, coisa que hoje nós nem falamos, não se fala mais de céu, não se fala de purgatório, não se fala de inferno, não se fala mais nada. e a gente vai empurrando o barco com a barriga. Ah, Deus perdoa, Ele perdoa mesmo, mas quem tem coração puro, quem se faz como criança. Se nós queremos participar desse banquete de ricas iguarias, não para encher a barriga e ficar empanzinado, mas se nós queremos participar desse banquete com Cristo no céu, busquemos agora busquemos habitar no santuário do Senhor agora, porque o nosso prêmio vai ser a eternidade. Olha o que uma criança fez com o meu coração. Padre, eu quero o céu. Você que é o céu, você que nos assiste, reza conosco, você busca o céu? Como que está o seu coração? Como que está esta casa, esse santuário que Deus fez na sua vida? Como que está a sua vida para buscar o céu? Essa criança dá uma lição de moral muito grande para a gente, porque ela sentiu vergonha daquilo que ela fazia. Ah, padre, eu minto, às vezes eu sinto inveja, às vezes eu brigo com meu irmão. Esses foram os pecados que a criança disse. E ela sentia vergonha disso. Ela se arrependeu disso. tantas vezes que nós cometemos pecados, todos os dias o cometemos, e nós não sentimos nem vergonha, não tem nem sinteto na cara mais. A gente erra, 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 nem é pecado mais, nada mais é errado, tudo é certo. A gente se enquadra nas modinhas do mundo, o mundo diz a roupa que eu tenho que vestir, o Instagram diz que agora eu tenho que postar a minha idade, meu signo, minha cor favorita, e a gente entra na onda. E a gente vai. O mundo da aparência, o mundo onde eu quero falar que está tudo bom. A pessoa passa do lado da gente na rua, oi, tudo bem? Você nem para, bom dia, tudo bem? E segue, mesmo não estando bem. que céu é esse que a gente busca aqui? Onde a gente finge ser aquilo que a gente não é? Onde a gente quer viver os padrões morais impostos por essa sociedade tão podre? E que mesa é essa que eu quero participar? Aqui no Salmo fala, ele preparou para mim uma mesa, bem à vista daqueles que não querem o meu bem. E assim fui ungido, fui consagrado. Assim como você foi ungido no seu batismo, na sua crisma, nós fomos ungidos como rebanho do Senhor. Nós aqui temos a oportunidade de participar da Eucaristia e não vejam minha fala com moralismo, mas nós temos a oportunidade de conhecer o Cristo Palavra, de fazer a experiência com Ele. Deus foi tão humilde, mas tão servo que Ele se esconde em um pedaço de pão que iremos consagrar no altar do santo sacrifício. Deus se entrega por nós e nós. Qual o nosso esforço para reencontrarmos com Ele? Aqui nós verdadeiramente teremos o pão vivo descido dos céus. No momento da transsubstanciação, da consagração, nós estaremos diante desse banquete dito por Isaías. por fim, não adentrando de forma profunda neste Evangelho que lemos hoje, mas Jesus sobe ao monte, Ele vai no lugar da oração e Ele era cercado de pessoas. Por que Jesus estava cercado de pessoas? Porque aquilo que Ele falava as pessoas gostavam de ouvir. e às vezes Ele falava tanta coisa boa, tanta verdade que não quiseram ouvir Ele e colocá-Lo numa cruz. Se assim falamos e estamos cheios de rede social, cheios de tanta coisa, vamos usar uma palavra também do nosso dia a dia. Jesus foi um grande cancelado do tempo dEle. Jesus foi um grande excluído porque falou a verdade. fez o bem e assim somos nós, vamos na igreja, somos beatos, fazemos algo bom no serviço, queremos aparecer para ser promovido. Nada, a gente não pode fazer nada de bom porque o bem incomoda as pessoas. Jesus só fazia o bem e o mais interessante é este versículo que Jesus olha o que é dito neste Evangelho de hoje. Jesus chamou seus discípulos e disse no versículo 32 deste capítulo 15 de São Mateus. Tenho compaixão da multidão. Olha a imagem do Cristo bom pastor que se compadece diante de nós, se coloca no nosso lugar. O povo está com fome, me acompanha há três dias, o que eu vou fazer? E aí acontece o grande milagre da multiplicação, onde todos são alimentados, onde todos saem saciados, aqui na Eucaristia recebemos esse pequeno pedaço de pão consagrado, o próprio Cristo, mas que alimenta a alma, que não é prêmio para quem é santo, mas é remédio para quem peca, é remédio para nós, para nós que erramos, que o Cristo que compadeceu-se daquela multidão, que foi curada, trouxeram diversas pessoas, e a igreja é assim, cheia de pessoas doentes, não doentes como aqui, cegos, leprosos, coxos, mudos, mas estamos doentes de diversos vícios em nossa vida, o vício de não olhar para o outro, o vício de não amar a Deus, o vício da indiferença, o vício da ganância, que eu quero ter tudo, quero ter tudo mais e mais e não me sacio com aquilo que tenho, que hoje ao olharmos para o Cristo que cura a multidão e que alimenta, que ensina aquela multidão, olha, nós temos aqui um Cristo que ensina, um Cristo que cura e um Cristo que sacia, que hoje o Cristo possa nos ensinar a sermos mais como Ele, que o Cristo possa, através dEle mesmo, presença real e substancial na Eucaristia, nos curar daquilo que nos tira diante dEle e que Ele, através desse pão eucarístico, possa saciar todas as lacunas que nós temos dentro de nós, que só Ele pode preencher e que nada vai ocupar esse lugar que é dEle em nossa vida. ae, que é ae, 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 Obrigado.